William boa noite Chico boa noite galera da Live bom Chico é queria que você me ajudasse vai com um assunto bem interessante que eu acho que vai ajudar algumas pessoas também que é o seguinte eu tô indo no final do mês pegar a minha moto na concessionária zero e eu vi que você tem um vídeo falando sobre isso tá eu vi esse vídeo hoje novamente explicando alguns cuidados específicos que você deve ter assim que você tirar moto da concessionária a dúvida é queria que você me ajudasse a expandir as minhas dúvidas com o pessoal da ronda porque é uma concessionária da ronda quais são os meus deveres e direitos nesse momento de retirada o que o cara pode fazer lá o que o mecânico pode fazer quais são os limites eu posso pedir para regular manete freio banco esse tipo de coisa é esse tipo de dúvida que eu queria que você me ajudasse Chico vai abrir meus horizontes assim de uma forma que eu tô um pouco travado nisso ficou meio receoso de ficar perguntando demais lá na hora e você sabe como é que é nesse pessoal um abraço aí boa noite todo mundo desculpa pergunta longa William não tem problema fazer pergunta longa tá ainda mais numa utilidade dessa vamos lá você tem direito de absolutamente perguntar o que você quiser é seu direito você é consumidor inclusive está no código de defesa do consumidor você pode tirar todas as suas dúvidas é enquanto você tiver aí aqui no momento da aquisição do produto é seu direito e a empresa a concessionária ela deve sanar todas as suas dúvidas seja no ato da compra seja no ato da entrega do produto então você tem sim direito de perguntar tudo que você quiser e a concessionária ela tem que lhe explicar então a primeira coisa que você tem que fazer é questionar se você tiver acesso ao manual antes geralmente os concessionárias né no site mesmo ou talvez até o vendedor e possa ler a te liberar um manual do usuário antes de você você receber se você tiver essa oportunidade nem todas as marcas elas oferecem algumas você vai no site você já baixa eu já lhe dou logo uma dica para todo mundo aqui que tá assistindo que baixe o manual do proprietário muitas marcas já possibilitam isso baixe antes de você pegar a moto leia o manual e leia o manual também quando você pega a moto é muito importante que todos leiam manual não adianta você pegar um produto achando que é uma moto ave só ligar e funcionar tem que ler o manual para você saber qual calibragem dos pneus qual olhos a quais os procedimentos para para limpar moto enfim procedimentos básicos ou não e procedimentos de amaciamento do motor tudo está lá no manual se você puder ler antes inclusive procedimentos de segurança a maioria das empresas colocam lá também procedimentos de segurança segurança quais os procedimentos que você deve ter e aí eu já tô dando primeiro quem puder quem tiver possibilidade e disponibilidade através da marca ou do vendedor pede para ele mandar um link para você baixar o manual antes de pegar a moto é de suma importância que você leia o manual antes de qualquer coisa ok e aí você chegando no dia para buscar sua moto você vai conversar gentilmente com o vendedor para que você possa sanar todas as dúvidas ou com o próprio vendedor porque muitos vendedores ou consultores de venda eles têm capacitação para responder tudo tá a maioria dos dos consultores de venda eles têm capacitação para responder tudo afinal de contas eles estão vendendo o produto eles têm que entender do produto que eles estão vendendo então geralmente existe um procedimento de entrega geralmente eu digo porque tem que ter a empresa que não faz isso é no mínimo negligente ou irresponsável então eu vou deduzir que tenha quando você vai receber uma motocicleta você tem um procedimento de entrega isso é padrão então o consultor o consultor ou o representante que pode ser o mecânico-chefe pode ser o consultor pode ser uma outra pessoa que simplesmente ela é tem essa função de entregar o veículo para as pessoas que compraram tá não necessariamente tem que ser o consultor de vendas como eu disse pode ser uma pessoa específica pode ser um mecânico pode ser o mecânico-chefe essa pessoa ela vai lhe fazer a entrega técnica que que entrega técnica ela vai explicar tudo tudo todo o funcionamento da moto onde liga onde é o pisca onde a luz alta onde é o lampejador onde é o pisca-alerta onde é o pedal de de marcha onde é o freio coisas básicas ou não então vai ensinar tudo como é que abre o tanque de combustível como é que é quantos litros comporta o tanque qual tipo de combustível utilizar gasolina ou etanol no caso de uma moto flex ambos é como é calibrar os pneus da forma adequada né é qual a pressão onde visualizar isso a pressão ideal dos pneus geralmente na balança da moto no amortecedor traseiro na balança tem escrito a pressão com carga total ou com o passageiro então tudo isso ele vai ensinar com uma entrega técnica e nessa entrega técnica eu vou dizer isso é geralmente tá porque às vezes o o a pessoa que vai entregar pode não falar isso mas tudo isso que eu estou falando cobrem tá mesmo que a pessoa pode ser que se passe acontece tá gente cobre pergunte qualquer dúvida como é que eu abro o tanque de combustível é assim como é que eu eu coloco no cavalete porque muita gente não sabe nem colocar no cavalete central tem motos que vem com cavalete central e a pessoa não sabe como é que procede porque existe uma técnica você vai segurar na alça traseira você vai colocar o pé então são coisas básicas que talvez para uma pessoa que já tem experiência seja comum e talvez o próprio próprio pessoa que está entregando a moto já entenda que você já é um motociclista experiente aí ele quebre etapas você pode informar para a pessoa que está fazendo entrega técnica que você é leigo que você é a sua primeira moto contextualize isso para pessoa se você for novato contextualize porque essa pessoa que vai estar entregando ela vai ter empatia com você e vai pensar o seguinte poxa é um motociclista inexperiente eu vou explicar tudo em detalhes e muitos entregadores técnicos eles têm empatia sim tá outros não mas vamos vamos dar o voto de confiança que essa pessoa vai ter empatia por você e ela vai ensinar como colocar porque tem uma forma de você botar o pé colocar a mão atrás na alça para botar no cavalete como é que prende a moto como é que lubrifica a corrente a moto tem que estar no cavalete de que forma pergunte tudo não tenha vergonha e se você puder seja humilde o suficiente dizer olha eu não sei como é que faz algumas coisas você pode me ajudar eu vou pedir eu vou perguntar algumas coisas básicas porque eu sou leigo e o cara vai simplesmente dizer tá bom eu vou te vou te mostrar tudo eu tenho certeza certeza que se você chegar dessa forma a pessoa que vai entregar ela já vai estar com a mente muito mais tranquila para poder explicar tudo vai ter mais paciência vai vai explicar com tranquilidade também eu quero que você que está assistindo tanto William como qualquer outra pessoa que esteja assistindo que for leigo mesmo não entender nada de moto é a primeira moto diga contextualize para pessoa que está fazendo entrega técnica é importante que você diga seja o vendedor seja o consultor vendedor seja o mecânico seja quem quer que vai entregar tecnicamente a moto diga contextualize não tenha vergonha diga olha eu sou leigo você pode me explicar detalhes como é que eu abro tanque como é que eu coloco no cavalete central como é que eu eu vou lubrificar a corrente de que forma calibragem onde é que eu vejo todos esses detalhes básicos é importante que você pergunte agora feito isso feito a entrega técnica tudo explicado todas as dúvidas sanadas ele vai entregar a chave vai entregar o manual vale mostrar você pergunte para ele todos vocês perguntem qual o procedimento de amaciamento do motor isso é de suma importância qual o procedimento de amaciamento do motor qual giro até qual RPM eu posso alcançar e não passar ou qual velocidade eu devo alcançar sem passar pergunte tá pergunte porque todas as motos tem aí devidas tem exceções aí tem algumas motos que tem exceções mas geralmente motos de alta cilindrada mas geralmente moto de baixa cilindrada tem sim um procedimento de amaciamento tá isso tem no manual e geralmente a pessoa que faz a entrega técnica ela explica tá bom é de suma importância feito tudo isso o último procedimento é que você já vai antes também pedir para pessoa que vai entregar ou até o consultor que você quer fazer algumas regulagens da moto quais são essas regulagens de suma de importância regular o peda o pedal do câmbio muitos de vocês podem usar bota podem usar um tênis pode usar um tênis mas com bico menor vocês podem ter um pé maior podem ter um pé menor podem usar bota como eu falei então o câmbio ele tem que ser ajustado a você e não a vontade padrão da concessionária e muitas vezes vocês acabam tendo um desconforto de pilotagem porque vocês não regulam o pedal do câmbio eu em todas as motos que eu tive eu peço sim para regular o pedal do câmbio com exceção da Harley que não não precisei e a Veistron não precisei moto de alta cilindrada realmente eu nunca precisei mas todas as outras motos de menor cilindrada eu tive que pedir para regular o câmbio tá porque eu uso bota eu sempre estou usando bota e eu tive que fazer a exemplo da mala acabada quando eu fui em Campinas mas eu pedi para eles regularem o pedal do câmbio é uma coisa simples uma coisa rápida o mecânico ele vai lá pede para você montar na moto e regular o pedal do câmbio ok qual outra regulagem de suma importância amortecedor traseiro é importante sim eu vou dar um exemplo do que a Harley faz a Harley antes de entregar qualquer moto o consultor ele pergunta o seu peso e altura porque que no manual da Harley eles têm um cálculo de acordo com a altura e peso do condutor é geralmente peso né peso e ele vai lá verifica o peso e de acordo com o peso ele vai regular o amortecedor traseiro da Harley isso é muito importante e motos de baixa cilindrada o mecânico ele vai saber pela experiência dele ele vai saber a regulagem de acordo com o seu peso você pode ser mais leve você pode ser mais pesado principalmente para os mais pesados é importante que você monte na moto e peça para o mecânico verificar o ajuste se a moto tiver também tá algumas motos de baixa cilindrada não tem ajuste de pré-carga na mola traseira no amortecedor traseiro desculpa não tem ajuste pré-carga mas algumas motos de baixa cilindrada tem esse ajuste pré-carga peça para o mecânico avaliar se precisa de um ajuste de pré-carga de acordo com o seu peso é importante por último verifique também a regulagem da embreagem tá algumas motos de baixa cilindrada você pode ter uma regulagem geralmente os mecânicos eles deixam uma regulagem padrão você não vai sentir necessidade de regulagem geralmente mas algumas motos tem uma regulagem e você pode querer uma uma embreagem mais alta mais baixa vai do seu gosto tá e aí você pode pedir isso sim para o mecânico para fazer essas regulagens detalhes tá posso ter esquecido mais algum ajuste mas basicamente tudo que você puder ajustar seja altura seja regulagem de manete seja pedal de câmbio qualquer outra coisa peça não é problema nenhum a concessionária fazer esses ajustes não é abuso tá muito pelo contrário você vai de certa forma você vai ter que voltar lá para fazer se você não se sentir confortável e mesmo que você tem que voltar lá para regular depois faça por último e é o mais importante de tudo quando você sair da concessionária para pegar moto lembre-se toda moto zero quilômetro tem as tal serinha no pneu a cera no pneu essa cera ela só sai depois de 100 km rodados tá no mínimo então nada nada de sair cantando pneu nada de sair fazendo curva fazendo curva fechada nada de querer fazer peripécia saia da concessionária na manha devagar quando for fazer curva faça devagar saia devagar da concessionária principalmente se você for novato porque o pneu tem essa cera essa cera ela é ela fica no pneu novo para proteger o pneu e só sai depois de 100 km isso gente pode gerar um acidente bizarro imagina se acabou de comprar moto zero sai da concessionária que é de porretão de porretona na primeira curva você cai porque porque o pneu tem essa cera que é uma cera que vem qualquer pneu qualquer pneu novo tá seja até você for trocar o pneu pneu vai estar com cera não só quando você tirar moto da concessionária até na hora de trocar o pneu então roda 100 km no mínimo e aí depois disso você vai ter um pouco mais de destreza para você fazer as curvas enquanto não passar de 100 km no mínimo rode no sapatinho tá devagarzinho com muito cuidado tá bom essas são dicas que eu posso dar assim de início e mesmo depois de pegar moto ler de novo manual tá certo e siga todos os procedimentos troca de óleo o óleo especificado pelo manual tudo direitinho você não vai ter nenhum tipo de problema